E aí pessoal, estou aqui na casa da família Hecatom, quem me segue no Facebook sabe porque eu não postei nos últimos dois sábados, não, domingos, porque eu meio que mudei, né? O que aconteceu? Empestiada do cão, eu não mandei você comer alguma coisa aqui do seu inventário monga. Eu sempre confundo com o inglês, mas tudo bem. Come desgramenta e venha ensinar essa criança berrenta. Acho que é só falar que tem para ensinar, né? Monga. Anyway, gente, o que eu estava falando sobre o... Por que aquela coisinha de outro mundo foi... É para ela dormir. Quem está me seguindo no Facebook sabe que... Bom, eu já tinha contado que... Ai, a festa da uva, Iva, essa coisa. Eu tinha contado... Ai, meu senhor, não acredito que eu fiz uma festa, eu sou monga. Entra, pessoal, entra. Pode entrar, cachorro também, todo mundo está convidado, só que ninguém vai atender vocês, tá? Desculpa, o Heitor acabou de aprender a falar, sei lá, fazer o quê. O meu filho precisa, meu Deus, comer urgentemente. Então, gente, meu gato, eu tinha contado que eu tenho um gato que está... Isso aqui eu vou guardar para mim, nunca vi isso, gente. Que comida será que é essa? Ai, só vou chamar os meus convidados para comer essa porcaria dessa salada aqui. Ai, gente, meus convidados são minha família e eu estou querendo fazer isso com eles. Não, Gustavo não conta. Papai! Elton, quem está aqui? Rayane! A gente já tinha visto ela com esse cabelo, né? Ela está muito radical. E... Sarinha, está tão sem graça comparada ao que você era antes, filha. Meus gêmeos, Kieran! Meu gêmeo ruivo que puxou minha mãe que morreu. Meu marido. Eu estou ensinando alguma coisa para aquela criatura, né? Eu só quero conversar com ele, eu não quero conversar com ele, na verdade. Eu vou deixar a Uva parar de ensinar essa menina para ir lá falar com o nosso marido, principalmente, e depois o nosso pai. Voltando ao meu assunto, gente, meu gato velho, eu já tinha contado, meu gato velho vírgula, meu gato velho tem 13 anos de idade, tá? Ele estava... Ele está com câncer no nariz. Mas câncer no nariz não é terrível, porque, em geral, ele não costuma espalhar para o resto do corpo. Enquanto todo mundo se preocupava com o câncer do nariz do meu gato, ninguém percebeu que o meu gato mais novo, que é só meu, porque o Sunny é de todo mundo, o gato mais velho, né? Que o meu gato, Kalon, tinha perdido metade do peso dele. Eles só perceberam quando ele parou completamente de comer, tipo, ninguém via mais ele comendo. Isso porque o meu gato não conseguiu engravidar, gente. Eu estou grávida? Vem falar com o papai. Gente, meu gato é um gordo gostoso, sabe? Era impossível que ninguém... Bom, era possível, porque eles não perceberam. Quando eles finalmente levaram o meu gato no veterinário para saber o que estava acontecendo, ele é um guloso. Normalmente, ele comeria qualquer coisa da face da terra. Ele... Oh, papai! Ai, gente, o meu relacionamento com o papai. Eles descobriram que ele está com falência renal, os rins dele não estão mais funcionando. E, basicamente, assim, não é não tão funcionandinho, assim. Pelo resultado dos exames, ele praticamente não tem mais... Você cresce, por favor? Ah, tá. Já estão falando parabéns para você e eu não estou crescendo por alguma razão. Será que eu me mando crescer? Você vai crescer, filha? A outra já está comemorando aqui. Ah, a Sarah também está comemorando. Vamos crescer todas elas? Todos eles, aliás, né? Cadê você, Kieran? Yay! Não tem bolo. Não tem bolo, porque as minhas festas nunca têm bolo, né? Vocês sabem. Então, basicamente, meu gato está no hospital faz tempo, mais de uma semana. Meus pais foram viajar, alugar ele no hospital. Só que eu sei que hoje, quando eles foram buscar meu gato, a mulher ainda assim vai falar que ele não vai conseguir sobreviver, sabe? Então, eu estava muito mal. Opa, você ficou linda! Eu estava muito mal por isso. E por sentimento de culpa mesmo, que eu tinha que estar... Eu tinha que estar lá com ele, né, mas não estou. Quando eu vim pra cá, eu achei que em dois anos, eu já estaria aqui. Ter ido visitar, pelo menos, ou a Dália teria ido, de repente, trazer meus gatos pra cá. Não, como? Ele já tinha crescido? Como que ele cresceu antes de mim? Bendito, não é pra você envelhecer. Você envelheceu, peste do cão. Era só pra você virar adulto. O que eu fiz com o meu irmão? Será que eu estou fazendo isso com as minhas irmãs também? Eu vou ter que desacelerar a idade deles, gente. Desculpa, Kieran. Eu vou te mudar, tá? Alguém mais vai virar velho? Como é que eles cresceram e a uva não cresceu, gente? Ai! Não, eu sou mais campeã. Ela vai virar véia, gente. E eu vou ter que... Eu vou lá, no caso, desveiar todo mundo. Eu não acredito que eu fiz umas coisas dessas. Vai lá, filha. Vira véinha. Vamos ver como é que vai ser o seu futuro. Ai, meu Deus. Por que eles... Ai, gente, eu sei porquê. Lembra que ela ficou grávida quando era pra ela ter feito aniversário? Você pode, por favor, não crescer? Não, né? Ela fez... Ai, meu Deus. Era pra ela ter feito aniversário e ela não fez. Desculpa, Rayane. Eu vou deixar porque... Aí nós vamos entrar no caso e vamos reviver eles. Desculpa, Rayane. Sério. Desculpa mesmo. Você que é mais velha vai ser a primeira a ir pro caso, tá bom? Ai, meu Deus. Então, gente, é essa a minha situação. Eu tô fingindo que tá tudo bem aqui, mas, na verdade, vocês devem imaginar que eu tô extremamente triste e decepcionada comigo mesma. Eu olhei aqui e falei, meu Deus, ela é um homem? Como? Desde quando? Nós vamos voltar ela pra adulto. É injusto, né? Ai, você ficou fofa! Linda! Tá apoiada! Pronto, tá? Tá resolvido o seu problema. Desculpa, Rayane. Eu não costumo fazer isso com as pessoas, tá? Ó, meu café tá até gelando aqui. Quem é a próxima, Sarinha? Não, bendita. Ela consegue... Por que ela não pode engravidar? Gente, eu tô grávida. Ou será que o jogo não tá mais reconhecendo que eu posso engravidar? Eu não posso engravidar, eu só posso burruar. Uva! Ah, vem, não perca a oportunidade de falar com o seu pai. Sara, Sara é chique, hein? Você é próxima, filha. Ou como ela anda assim, com o ombro pra trás, o queixo pra cima. É uma modelo. Vamos ver como é que ela vai ficar quando ela fica nova. Sua, sua. A Rayane levou a melhor. Quando ela... Eu voltei ela pra idade... Baluna, você sabe? Ótimo. Só esse cabelo, né, gente? Ninguém merece. Muito bom, muito bom, Sara. Amei o seu novo estilo, tá? É... Um cabelo... Vou dar pra fazer o Unidunité. Esse cabelo é muito pra menina, né? Ai, minha filha, mas você emagreceu. Você não era feia assim. O que aconteceu com ela, gente? A cara dela, olha lá. Mas tá bonita essa roupa, viu? Ó, o lábio dela... Ela não era assim, gente. O que aconteceu com a Sara? Será que é minha irmã mesmo? Acho que foi trocada. Alguma coisa aconteceu com a minha irmã. Ela não era assim. Ela era linda. As três eram praticamente iguais. Olha lá. Isso, guarda isso, filho. Ela ficou feliz porque pelo menos ela ganhou uma bengala, né? Bom, no bom sentido. Voltando ao Kieran, que é o último. Irmão, desculpa, Kieran. Sério mesmo. Sou, sou. Sou, sou. Mas aí pra melhorar a situação com vocês aí, eu vou fazer... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar postar... Tentar não. Certeza. Eu vou postar hoje. Hoje é quarta, né? Quinta-feira vai ter BBB. Sexta-feira vai ter de novo... Como é que é o nome disso aqui? Dos desafios do Sem Bebês e depois blá, blá, blá. Tá? Então vai ter vídeo todo dia. Quarta, quinta, sexta. Talvez sábado e domingo, mas... Anyways. Quarta, quinta e sexta tá garantido. Qualquer coisa eu aviso em outro vídeo. Se eu mudar de ideia. Assim, outro vídeo que eu vou postando no futuro. Kieran. Eu acho que o Kieran... Eu gosto do estilo Kieran mais maluquinho, assim. Ele não é muito normal. Nossa, esse é horroroso. Deixa quieto. Não o cabelo, mas essa linha... Tá vendo? Fica falso, né? Deus me dito. Tá bom, Kieran. Desculpa. Você não vai ser menino maluquinho, tá? Você tá bem normal. Essa... Não. Eu não vou mudar tudo. Eu vou mudar... Porque isso aqui é um conjunto inteiro. Eu só vou pôr uma bota nele, tá? Ai, Deus. Ele vai ficar tão jacu de bota. Eu falei, gente, que ele ia ficar jacu de bota. Vocês duvidaram, né? Vai ficar com essa aí mesmo, filho. Vai trabalhar. Vai laborar. Pronto. Agora sim. Agora eu tô tranquila quanto ao meu aniversário. Cresci. Sou uma adulta. Tô vendo meu pai matando a saudade. Não, não vai usar o banheiro ainda, não. Meu Deus. Por que eu não posso matar a saudade? Tchau, pai. Ah, essa roupa do Elton que a gente conhece bem. Ai, pode usar o banheiro agora. Obrigada, gente. O que vocês acharam? Todo mundo achou a minha festa ótima, gente. Eu não quero saber disso. Eu quero saber o que eles acharam da minha festa. Ah, tá bom. Mas, ah, que lindo. Ah, a Hayane ficou. Obrigada, maninha. E meu marido também. Use o banheiro, cara. Caramba. Vai. Por que eu não consigo me mexer? Gente, o que tá acontecendo comigo? Sai, sai daí. Consegue usar o banheiro? Ai, aleluia. Achei. Meu Deus, tá morrendo. Aqui, gente. Dá pra tentar tentar beber. Tentar tentar beber, vírgula. Dave, não saia do lugar. Não saia do lugar. Fique, fique, fique. Dave, fique aqui conosco. Não, não, não. Não se vá. Não. Não me abandone. Não me desespere. Porque eu não posso ficar sem você. A letra não é bem assim, gente. Eu mudei, tá? Vai, 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 vai. Três, três, três. Ele aceitou. Ai, que bom. Eu tava com medo de eu não conseguir engravidar, gente. Não. O quê? Não. Dave. Dave. Volte. Ele vai voltar, gente. Ele vai voltar. Ele não vai voltar. Tchau, Dave. Abraço. E ela vai botar cobertorzinho na criança. Ok. Não era bem o que eu queria. Amanhã eu chamo ele de volta. Oh, que mãe zelosa. A uva tá indo dormir, mas eu já tenho filho acordando. O meu Dave 2 Elias. E detalhe. A festa era minha. E sabe o que que eles fizeram? Falaram que a festa da Fabiola foi épica. Da Fabiola. Ai, eu odeio quando eu não recebo reconhecimento pelos meus próprios feitos. Mas tudo bem. Ah, falando de reconhecimento pelos próprios feitos. Eu vou voltar no assunto do meu gato. Dos meus gatos. Tá? Seguinte. Gente, não é que pense numa pessoa. Ela vai aprender. Ela vai aprender. Pense numa pessoa que é extremamente cuidadosa. Tipo, meus gatos nunca comeriam uiscas, por exemplo. Porque não presta. Vocês sabem que uiscas não presta, né? Só comem ração que eu sei que é o mais natural possível. O mais saudável possível. Até deve ser por isso que meu gato conviveu tanto tempo com a insuficiência renal, né? Ele tem sete anos agora. É agora que ele começou a ficar mal. Fora que eu não tô lá pra... Pra, de repente, pegar os sintomas. Enquanto eles não eram tão sérios. Em todo caso... Ai, dei dois. Eu não me conformo que... Eu que cuido tanto dos meus bichos e amo tanto os meus bichos. E tem gente que não tá nem aí, mas tudo bem. Ai, é vida, né, gente? É a vida. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. Ó meu outro filho, que não gosta de criança, mas vai ser simpático e vai pegar o irmãozinho. Ele tá morrendo de fome, mas ele vai fazer um xixi antes, tá? E aprender tudo no troninho. Gente, alguém pediu pra eu arrumar a casa. Vocês me matam do coração com a história de arrumar a casa, porque vocês não param pra pensar que eu sou uma pessoa que sou capaz de viver num buraquinho, assim, no jogo, tá? Na vida real, se você duvidar também. E tô feliz. Eu moro na mesma casa pela vida inteira dos meus sims e não arrumo nada. Às vezes eu morei numa casa que o mesmo espaço era o quarto, a cozinha, tudo. Até o banheiro, se duvidar. Ai, eu fico numa boa. Bendito, qual é o problema com esse banheiro? Gente, eles não querem usar. Muito estranho. Vai lá. Acho que eu vou vender e comprar outro, né? Vamos fazer isso antes que... Porque eu não tô entendendo qual é o problema. Vendi. Ó, vou perder dinheiro, porque um novo custa quatro mil e pouco. Ah, eu não tenho... Pera, eu só vou copiar então. Eu quero ir exatamente nesse modelo. Ai, eu podia pôr aqui. Não, não é que tá bom. Quatro mil. Tudo pelos meus filhos, gente. Tudo pela minha família. Essa criatura tá morta de fome. Menina também. Come e depois vem bater um papinho com essa irmãzinha aqui, ó. Fazer uma brincadeirinha e dar comida pra ela, principalmente. Apesar que eles têm mamadeirinha. Se eles tivessem mortos de fome, eles comeriam. Então, voltando ao assunto de arrumar a casa, no próximo episódio eu dou uma ajeitadinha, tá bom? Vocês também, viu? Fala sério, viu? Ô, Mongo. Você não quer pegar essa criança aqui, ó? Ó lá. Vai lá fazer um carinho, brincar com a sua irmã. Ela tá com fome? Tá, né? Claro. Esses benditos sempre acordam com fome. Pode treinar ela. Menina, pode treinar também. Ah, ela vai esperar ela da mamadeira. Olha, essa bendita não sabe nada, gente. Coisa, Ivone, viu? Vou pode treinar ela de novo. Pode treinar ela de novo. Não, não, eu já te dou comida. Pode treinar, pode treinar. Tá, eu vou te dar comida porque eu sou boazinha. Obrigada, coisinha, Fabiola. O ônibus vai chegar, gente. Dá comida pra ela, bendita. Eu nem sei o que fazer na casa, porque tá tão boa do jeito que tá. Eu só vou te mudar umas cores, então. Eu não vou mudar todas essas... Como é que é o nome? Essas caminhas aí, trocar tudo, não, gente. Eu amo essas cores. Ai, vocês me matam do coração. Anyways, vamos ver. Provavelmente, possivelmente, se tudo der certo, eu faço isso. Quem, quanto isso... Essa menina tá com fome? Sei lá se ela tá com fome, mas ensina ela a comer. Ensina ela a comer, não. Ah, não ensina nada. Por que que eu não tô... Não tá me chamando pra ir pra escola? Não ensina nada. Venha pra ir pra escola aqui, seu mongão. Anda logo, sai dessa. Por que que tu tá nessa? Você também, Fabiola? Deu uma festa épica. Deu uma festa épica. Uva? Uma bendita. Eu não falei pra você comer, mas... Eu desisto dela. Vou deixar ela morrer de fome. Criançada, não custa nada vir aqui, aprender uma coisinha, ficar inteligente. Custa? Não custa. Então, venha no Buzos. Galera, é madrugada agora. Eu percebi que o vídeo tá muito longo. Eu vou ter que encerrar por aqui. Mas amanhã tem vídeo de novo, tá? A gente se vê em breve. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.